Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa de redução da ansiedade por meio das práticas de atenção plena e também da reprogramação mental. Eu sou o professor Claudio Senavansky, juntamente com o professor Alexandre Magno, nós vamos conduzir essas práticas, conduzir essas atividades ao longo de oito semanas. E essas práticas e essas atividades e todo o conhecimento que nós vamos trazer aqui são frutos da nossa experiência. Uma experiência de quase 30 anos trabalhando no desenvolvimento humano, com estudos tanto no Brasil como no exterior e principalmente de práticas. Práticas ligadas à atenção plena, à psicologia positiva, que também é uma das minhas formações e também as práticas relacionadas ao mindfulness. E nós dividimos esse programa em oito semanas. Cada semana nós vamos tratar de temas muito importantes e vamos interligando esses temas. Nós vamos começar na primeira semana já falando sobre a neurociência da ansiedade. Nós vamos falar de como nosso cérebro reage às questões da ansiedade, como isso aí vai impactar ao nosso sono, vai impactar o nosso dia e consequentemente vai impactar o dia seguinte. O nosso sono, claro, vai impactar o dia seguinte. A partir daí, nós vamos avançar um pouquinho falando sobre respiração e a higiene do sono. Então, como é que a respiração ajuda a controlar a ansiedade e o que nós precisamos fazer para melhorar o nosso sono e antes de dormir, o que nós precisamos fazer. Isso na segunda semana. Na terceira semana, nós vamos trabalhar uma importante relação entre aquilo que nós comemos e a nossa atividade cerebral e a nossa ansiedade, que é a relação do nosso intestino com o cérebro e como é que isso pode ser modulado para que nós consigamos melhorar, reduzir a nossa ansiedade. E principalmente entendendo que o que nós comemos, como nós comemos, vai impactar muito, muito, muito o nosso cérebro. Inclusive, o intestino é chamado de segundo cérebro. Na quarta semana, aí nós vamos avançar para o controle da ansiedade por meio de atividades físicas, por meio de exercícios físicos, práticas de atenção plena voltadas ao nosso exercício. Então, a mostrar a ciência que está por trás dos exercícios físicos e como isso influencia os níveis de estresse e de ansiedade, com geração de endorfina, serotonina, entre outros. E nós vamos ter atividades práticas também, tanto durante nossos encontros, como nós vamos propor atividades para vocês fazerem de uma semana para a outra. E nós depois vamos avançar para a quinta à oitava semana, mas eu vou deixar para o professor Alexandre Magno falar dessas quatro últimas semanas do nosso programa. Vejo você já no primeiro encontro, onde nós começaremos a falar sobre a neurociência da ansiedade. Até mais! Isso é um grande prazer ter você aqui compartilhando esse tempo, compartilhando toda a sua dedicação para que melhore. E você melhorando vai melhorar também o seu entorno. Vejo você no primeiro encontro. Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse programa de redução da ansiedade por meio das práticas de atenção plena e da reprogramação mental. Eu e o professor Cláudio Sena estamos com você durante oito semanas. E a nossa prática e a nossa experiência vem em três décadas. E especialmente comigo, eu venho me especializando cada vez mais no trabalho da educação e o autoconhecimento das emoções, através da neurociência, através da reprogramação mental. E o meu trabalho aqui junto com o professor Cláudio Sena vai ser ajudar você a desenvolver a sua atenção plena no aqui e agora e reprogramar hábitos que estavam levando você para a ansiedade. Então, como o professor falou, da primeira à quarta semana, eu quero trazer pra você o que nós vamos estudar aí da quinta semana pra frente. Na quinta semana nós vamos estudar a ansiedade e o som. Como que o som impacta aí no seu cérebro, ajudando a trabalhar as suas emoções e ajudando a trazer um centramento. Nós vamos entender como que as frequências atuam no seu cérebro emocional e como que combinações de frequências podem ajudar você aí a entrar num estado de maior tranquilidade e maior paz interna, né? Então, pode ser as sonoridades que a gente produz com instrumentos, da nossa vocalização ou até mesmo os sons da natureza que são extremamente curativos. Na sexta semana nós vamos trabalhar com o desenvolvimento da compaixão e do autocuidado. Então, é desenvolver esse cuidado consigo mesmo, né? Pra lidar com a ansiedade. Como que a gente vai trabalhar a questão da autocobrança. Como a gente vai trabalhar aí a sensação de você estar se entendendo e se aceitando como você está vivendo nesse momento. Muitas pessoas desenvolvem um alto estado de ansiedade porque tem um alto nível de exigência consigo mesmas. Algumas conseguem ser muito cuidadosas com os outros, mas não sabem cuidar de si mesmo. Então, nós vamos trabalhar aí muito a questão do amor próprio para que você possa reduzir essa pressão interna e aí sim desenvolver uma compaixão e uma paz e uma serenidade mental. No sétimo encontro nós vamos trabalhar aí o Mindful nas relações. Então, nós vamos explorar como que a atenção plena pode melhorar a qualidade das suas relações. Como você pode estar totalmente presente consigo mesmo e com as pessoas que estão aí na sua frente, nos seus relacionamentos. Nós percebemos hoje que muitas pessoas perdem a capacidade de estarem presentes e aí não prestam atenção primeiro em si mesmas, depois não prestam atenção nos outros. E aí acaba gerando um certo desconforto nas relações, aumentando muito o nível de ansiedade. Então, a gente vai trabalhar aí com a presença e também a lidar com o estresse nas relações. E na oitava semana nós vamos fazer uma integração de todo o nosso programa, que é entender como tudo isso que nós vamos trabalhando ao longo dessas oito semanas já estão fazendo efeito com você e como que você pode aprimorar essas técnicas, esse autocuidado, como você pode aprimorar aí os seus hábitos do dia a dia. Então, durante oito semanas já é o tempo suficiente para começar a criar aí uma neuroplasticidade, ou seja, uma adaptação do seu cérebro a novos hábitos mais saudáveis que vão trazer para você uma outra qualidade de vida. Então, nós estamos aqui muito contentes em ter você no nosso programa e nós temos toda a certeza que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, trazendo uma maior qualidade de vida para você, para as suas relações e aí para o seu trabalho. Então, bora lá! Vamos iniciar o nosso processo logo em breve. O que é o nosso processo logo em breve?